O que você quer dizer? É bacana, isso quer dizer, isso mostra a grandeza do Galatasaray. As pessoas veem o Galatasaray, assim como as pessoas, quando o Cristiano Ronaldo faz um gol, as pessoas assistem o jogo do Real Madrid, assistem o jogo do Barcelona. Isso mostra realmente que o Galatasaray é grande, nossos rivais aí imitando, isso é bacana, eu acho isso bonito. Acho isso muito bacana e espero que a gente possa continuar fazendo mais gols, comemorando dessa maneira. E espero que os rivais continuem também nos imitando, porque faz parte do futebol, eu me sinto muito honrado com isso. O que você quer dizer? Olha, podemos ver de televisão. É claro que eu estou muito feliz, isso significa que o Galatasaray é a grandeza do Galatasaray, que o Galatasaray é um todo o mundo que está acompanhando, que o Galatasaray é um todo o mundo que está acompanhando. Você pode ser um Barcelona, um Real Madrid, um Real Madrid, um Ronaldo que está acompanhando o gol, e o sevincini başka ülkelerde, başka takımlardan, başka oyunculardan görebiliyorsunuz. Bu demektir ki Galatasaray seyrediliyor, her yerde seyrediliyor. Hem Türkiye'de biliyorsunuz rakiplerimiz bu sevinci taklit ediyorlar, hem de yurt dışında sizin de söylediğiniz gibi Bayer Leverkuzen, başka örneklerini de görebiliriz. O yüzden bu tamamen Galatasaray'ın ne kadar büyük bir cami olduğunu gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman Galatasaray'ın ne kadar büyük bir cami olduğunu gösteriyor.